Gospel FM Está no ar, momento de reflexão Era uma vez um jovem que recebeu do seu rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei de uma terra muito distante Ele recebeu também o melhor cavalo do reino para levá-lo nessa jornada O soberano quando se despediu do rapaz disse Olha, cuida do mais importante e cumprirás a missão Assim, aquele jovem preparou seu alforje escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras preciosas numa bolsa de couro amarrada à cintura sob as suas vestes De manhã, bem cedinho, ele sumiu no horizonte e não pensava sequer em falhar Queria que todo o reino soubesse que era um nobre e valente rapaz pronto para desposar a princesa Aliás, esse era o seu sonho e parecia que a princesa correspondia às suas esperanças Para cumprir rapidamente sua tarefa por vezes deixava a estrada e pegava atalhos que sacrificavam a sua montaria Ele exigia o máximo do animal Quando parava em uma estalagem deixava o cavalo ao relento Não lhe aliviava da cela e nem da carga Tampouco se preocupava em dar-lhe de beber ou providenciar alguma ração Alguém disse a ele Meu jovem Assim, você vai acabar perdendo esse animal Eu não me importo Ele respondeu Eu tenho dinheiro Se esse aqui morrer, eu compro outro Nenhuma falta vai me fazer Com o passar dos dias e sob tamanho esforço O pobre animal não suportando mais os maus tratos caiu morto na estrada O jovem simplesmente o amaldiçoou e seguiu o caminho a pé Acontece que nessa parte do país havia poucas fazendas e eram muito distantes umas das outras Depois de algumas horas ele se deu conta da falta que lhe fazia o animal Estava exausto sedento Já havia deixado pelo caminho toda a tralha com exceção das pedras pois lembrava da recomendação do rei Cuide do mais importante Seu passo se tornou curto e lento As paradas frequentes e longas Como sabia que poderia cair a qualquer momento e temendo ser assaltado escondeu as pedras no salto de sua bota Mais tarde caiu exausto no pé da estrada onde ficou desacordado Para sua sorte uma caravana de mercadores que seguia a viagem para o seu reino o encontrou e cuidou dele Quando recobrou os sentidos Encontrou-se de volta em sua cidade Imediatamente foi ter com o rei para contar o que havia acontecido E com a maior desfaçatez colocou toda a culpa do insucesso nas costas do cavalo Me deram um cavalo fraco e doente ele disse Porém majestade conforme me recomendaste cuidado mais importante aqui estão as pedras que me confiaste eu as devolvo a ti eu não perdi uma sequer O rei O rei as recebeu de suas mãos com tristeza e o despediu mostrando completa frieza diante dos seus argumentos Abatido aquele jovem deixou o palácio arrasado Em casa ao tirar a roupa suja encontrou na bainha da calça a mensagem do rei que dizia ao meu irmão rei da terra do norte O jovem que te envio é candidato a casar com minha filha Esta jornada é uma prova Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo Recomendei que cuidasse do mais importante Faz-me portanto este grande favor e verifique o estado do cavalo Se o animal estiver forte e viçoso saberei que o jovem aprecia a fidelidade e força de quem o auxilia na jornada Se porém perder o animal e apenas guardar as pedras não será um bom marido nem rei pois terá olhos apenas para o tesouro do reino e não dará importância à rainha nem àqueles que o servam Eu creio que essa história reflete bem a mim e a você como seres humanos que seguimos na jornada da vida Às vezes nos preocupamos tanto com o exterior na verdade com os bens com o que eu tenho Guardamos tudo como se fosse ouro diamante pedras preciosas e esquecemos de alimentar a nossa alma e o nosso espírito com a alegria e com o amor de Deus E assim certamente não cumpriremos a nossa missão Já que não sabemos guardar o que é mais importante A graça o amor e o Espírito Santo de Deus em nossas vidas Que Deus te abençoe A química de Deus é tão perfeita Transforma, evolui e eleva o nível Quem viu o antes se encanta com o depois Se pergunta como foi que aconteceu o impossível O carbono em alta temperatura Se transforma em um lindo diamante Pois a química de Deus tem esse efeito Faz quem nunca teve brilho ser a joia mais brilhante É incrivelmente lindo do que veremos faz Normalmente não existe explicação O carbono para ser cristalizado Fica superaquecido O calor de um vulcão A transformação em nós é diferente Ela sempre causa lágrima de dor Mas é preciso sofrer a metamorfose Pois é de lutas e provas que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o necta se transforma no mel A lagarta se transforma em corboleta O piúca azul voa no céu O escravo O escravo se transforma em governo O país inteiro agora como o céu Para uma transformação tão grande assim existe o nome É química de Deus A química de Deus Acende um vulcão Aquece o carbono Em um milagre santo E transforma em diamante A química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz o impossível Para transformar Você na joia linda Mas brilhante É química É química É química De Deus Que faz o elo Do carbono ao diamante É química É química É química De Deus Que traz você A joia linda Mas brilhante